Oh, oh, oh Gente, é o segundo dia de Páscoa e ainda parecendo mais um Natal Com essa nevinha caindo de leve Tudo branquinho lá embaixo porque já caiu Mas é bonito, né, gente? Jesus Cristo, é eu, amor É, amor, dá muito lindo, vem e vejo É ruim que eu vou pra rua agora, né Muito lindo Então E aí, Jules? Olha que lindo Não dá muito frio não, amor Não é Só